Não, não. Marcou que ele escutou, né? O X é escutar, né? É. A gente tá... Eu acho que tem que pegar uns contratos mais simples. Pode ser. Vamos tentar. Vocês querem tentar a prisão? Que a gente nunca fez? Cara, eu queria. Então vamos, vamos na prisão. Eu vou comprar a vela e vou comprar o sal, que toda hora parece que faz falta isso. Nunca mais vou pescar. Agora tem que juntar dinheiro pra comprar mais lanterna, né? Infelizmente. Cara, eu tenho como comprar lanterna. Lanterna V... Eu tenho, eu vou comprar também. Ué, lanterna, 30 dólares. Eu vou comprar. Eu tava juntando pra comprar. A gente tava indo tão bem antes, cara. Mas então junta aí. Compra um, só compra lanterna. A gente vai ficar com duas, né? É, agora tem duas lanternas. Você comprou? Eu comprei uma. Ah, então tô beleza. Aí tem mais uma. É, uma lanterna a gente sempre tem que ter. Tá, vamos ver quantas lanterna a gente tem aqui. O jogo sempre vai dar. Lanterna... Ah, tá. Então eu tenho que adicionar aqui. Adicionar a vela, adicionar o sal. Ah, Roger. Tem lanterna, mas tem lanterna forte. É, quanto é que tá? Pouca coisa a mais. É. Fala, Kazumi. Olha lá, o Kazumi tá com 200 dólares. Ele é, tipo, o riquinho do nosso grupo. Opa, eu ouvi isso, hein? Descubra com que tipo de fantasma estamos lidando. Tire uma foto do fantasma. Encontre evidências do paranormal com o IMF. Fazer com que o fantasma caminhe sobre o sal. Robert Robinson. Ele responde apenas as pessoas que estão sozinhas. Ouviram, pessoal? Ele responde apenas as pessoas que estão sozinhas. Isso. Precisamos fazer ele caminhar pelo sal. Precisamos do IMF. Precisamos de uma foto. Não, era eu. Ah. Então vamos. Só pra descontração. Isso aqui é o que? É a prisão? É. Calma aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Meu Deus! Que da hora, mano. É a grande também. Só que talvez um pouco menor do que o colégio. Robert Robinson ou Google Bob. Qual o nome dele? Se ele está preso, porque... Não, não, não. Ah, é pra fora que a porta abre. Por isso que eu não estava conseguindo abrir. Legal, legal. Ele só responde sozinho, mas a gente, de repente, pode encontrar ele com a IMF. Então a gente encontra todo mundo junto. Depois a galera sai e deixa quem está com o Spirit Box sozinho. E aí, Roger, está melhor essa lanterna? Está, está bem melhor. Você está com lanterna? Eu não. Ah, então a minha lanterna está suficiente. Eu estou com a lanterna forte. Olha aí, muito melhor essa lanterna, hein, cara? Muito melhor, é. Aquela outra... Parece que a gente estava no meio do nevoeiro. Cadê o Johnny e o Roger? A gente está aqui dentro. Eu estou vendo... Eu vi uma lanterna UV. E alguém carregou uma lanterna UV. Aqui, olha. Aqui, Roger. Tem uma escada aqui. Olha, já encontramos uma escada aqui, olha. Opa, vocês ouviram? O quê? Não. Barulho de portão abrindo. Kazumi, você viu? Você ouviu? Portão abrindo? É, como se fosse, tipo, assim, ferro. Aonde isso? Ué, vamos lá tirar uma foto. Isso é evento. Foi aqui embaixo ali em cima. Foi aqui embaixo? Eu acho que foi, não sei identificar. Cadê o Roger? Como se fosse um portão ferrujado. Ah, mas você não sabe onde foi, né? Então deixa. Não sei. Está todo mundo me vendo aqui? Estou. Beleza. São... O segundo andar é como se fosse o... Não é o segundo andar mesmo. Ó, vocês querem deixar o livro aqui? Deixa. Eu vou deixar o livro aqui, então. Depois, a gente volta aqui e dá uma olhada. Se ele escreveu alguma coisa no livro. Se você ouviu, você balança a cabeça, Kazumi. Ele ouviu lá lá, viu? Beleza. Está sozinho não, Kazumi, tá? Ei, Nath. Voltou. Estamos com o Kazumi agora. Tem algema aqui. Ah, é. Prisão. Esqueci que era prisão. Cadê o Roger? Aqui no corredor. Você está com lanterna, Roger? Não. De quatro é melhor, com certeza, né? Com certeza. De quatro é melhor. É mais gostoso de jogar. Está o computador do meu tempo aqui. Aqui. Eu acho que eu ouvi... Eu acho que eu ouvi um negocinho... Ouvi, não. Desculpa, eu ouvi. A lanterna UV aqui, onde eu estou com a lanterna aqui, ó. Põe a lanterna UV nessa direção aqui, por favor. Vê se tem alguma coisa aí. Não? Não, eu acho que eu ouvi errado. É, então. O Chavo, essas horas... O Chavo, essas horas, faz falta, né? Dá pra trollar. Acho que aqui não tem nada. Nada no EMF? Nada. Zero. Sem atividade. Tá. É... É a câmera de segurança. A gente já veio por aqui. Banheiro aqui. Aonde? Aqui. Como é que é o nome mesmo do... Como é que é o nome mesmo do... É Robert Robinson. Não, 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 não. O Bob. Ah, tá. Robert Robinson. Beleza. Robert Robinson. O que é isso? Foi eu que atendi a luz. Ah, tá. Deixa eu deixar o outro dedo aqui no SHIFT. Se eu precisar correr. A gente só vai olhar... A gente vai olhar mais nada não aqui em cima? Já vamos descer? É, cara. Vamos descer. Vamos tentar o outro lado aqui. Eu não sei de onde a gente vai sair. Tá. Vamos ver. Às vezes a gente tem mais sorte aqui embaixo. E aqui, essa porta? A gente já olhou? Essa porta aqui? A gente tem nas... Não. Não. É a primeira vez que estamos passando por aqui. Tá. Encontrar fantasma não é sorte não, Roger. Eu escutei um barulho estranho, cara. Aonde? Aqui é onde a gente tá. Mas não teve... Nossa, o que é isso aqui? Uma sala de auditório? O que é isso? Olha o tamanho dessa sala, cara. Aqui é uma porta aberta aqui. Meia porta aberta aqui. Tem meia porta aberta aqui, ó. Estranho. Ah, só as celas. Ah, só as celas. Então, deve ter sido aqui que eu ouvi, ó. Pode ser mesmo. É Charles... É Charles... Charlinson? É Robert Robinson. Robert Robinson. Tá, peraí. Tem que apertar o V, né? Isso. Ah, não. Mas ele não responde com todo mundo, né? Não adianta. Ah, é verdade. Tem que pegar alguma coisa na MF primeiro. Será que essas portas de cela abrem? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Abrem. Que bloco é esse? Bloco A. Bloco A. Nossa, cara. Mas é muito grande isso aqui, cara. E como que abre essa porta? Nossa, olha aqui o refeitório. Olha aqui o refeitório de cara, mano. Ih, dá pra pegar essa bíblia. Dá pra pegar a bíblia. Eu peguei a bíblia. É uma bíblia? O que que é isso? Isso aqui é uma bíblia? Alguém pode me dizer? Ou é uma caixa? O que que é isso? Deixa eu ver. É um livro. Dá pra interagir com isso aqui? Parece que... Dá, eu peguei. Tá, mas você consegue folhear? Não. Ela fica... Eu carrego na mão. Eu joguei na mesa de novo. Tá. Acho que é uma bíblia mesmo. Ah, eu vi uma lanterna piscando aqui. Não sei se foi porque alguém passou na frente. Eu acho que foi o flash do... Ah, foi o flash. Você tem que ler. É. Cara, mas tem muita cela aqui. Muita, 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 muita. A gente tá pegando uns... A gente tá pegando uns cenários que são muito, muito grandes, cara. Esses cenários muito, muito grandes é complicado. Imagina o pessoal jogando... Opa! De quem que piscou a lanterna aí? Nossa, eu tô do lado de fora aqui da prisão, cara. No pátio. Eu tô bem no pátio. Ah, tá que susto. Eu vi um troço andando ali. Falei, pronto. Fantasma. Nós estamos em três aqui fora. Tá faltando alguém. Ah, dois. Dois. Ah, estamos em quatro. É... Eu ouvi um barulhinho na grade. Não foi aqui. Tá aberto aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá aberto? Tá. Então, eu ouvi esse barulhinho dessa grade mesmo abrindo. Na quadra. Você tá com a MF ligada aí? Tô. Usar a Bíblia pra se proteger? Não sei. Dá? Nossa, olha que luz sinistra ali, cara. Olha a lua. Ah, é a lua, né? Olha lá, que da hora. Ih, quando você olha pro céu, fica estranho. Tipo o crucifixo. A Nath tá perguntando aqui. Alguém sabe? Talvez. O problema desse cenário é que eles... Esses dois que a gente escolheu, eles são muito grandes, cara. Eu também não sei, Nath, pra te falar a verdade. Eu também não sei. Existe uma grande possibilidade. É engraçado que o personagem abre a porta com a boca, porque ele é baixo. Olha, tem outra escada aqui, cara. Eu acho que é pras celas de cima. Pras celas de cima. Nossa, é muito grande esse cenário, cara. Até pra encontrar as coisas aqui vai ser complicado. É, tem mais uma bíblia, não sei o que que é isso. São muitas celas, muitas alas, tá vendo? Isso daqui eu acho que a gente tem que estar com equipamento muito mais... A gente instalaria, por exemplo, em cada bloco, câmeras, sensor de movimento, que iriam apitar pra gente saber. Eu acho que o ideal pra gente não sair no prejuízo era pegar nossos equipamentos e voltar, cara. A não ser que vocês queiram continuar. Ó, uma bíblia aqui no colchão. Opa, esse aqui não tá abrindo. Cadê? Ah, tá abrindo. Quem que tá com a lanterna ouviu? O diretor? Isso aí, eu. Eu acho que o Kazumi e o Roger... Eu fiz aqui, ó, que eu vi, ó. Eu ouvi um respira... Ah, não. Respiração foi o meu personagem. Depende, saiu fumaça? Não, não, eu ouvi um negócio assim. Mas é porque eu corri com o meu personagem aqui. Alguém lembra onde a gente deixou o livro? Foi lá em cima, não foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi que você tá fazendo isso aí? Ah, o bloco B, esse aqui. A gente tava no A. Ah, beleza, beleza. Isso aqui é banheiro. Aqui é onde o romance acontece. Não, tô zoando. Isso aqui é um bloco de ouro? Isso daqui é uma pipita de ouro? Uma barra de ouro? Isso aqui? O que que é isso? Vale mais do que dinheiro. Eu não consigo ver. Ilumina aí. Quem que ligou? Alguém ligou o chuveiro? O Lucas. Eu queria ver se tava pra ligar. Ah, é sabonete, cara. Não é barra de ouro, não. É sabonete. Não, abaixa pra pegar de onde, velho? Porra. Porra, mas eu nunca vi um sabonete que pareça uma barra de ouro, né? Nós tamo em Dubai. Essa prisão aqui é em Dubai. Engraçado, eu não tô conseguindo abrir essa aqui, não. Ah, essa aqui foi por onde a gente entrou, o bloco B. Robert? O que que é isso aqui? Livraria. Muito bem. Roger já tinha feito. Nem deu tempo de fazer a piada. Não abaixa pra pegar o sabão. Tem que depois dar uma olhada no livro lá, pra ver se... Escrever alguma coisa no livro. Opa! O que? O que? Tá ouvindo? Não. O que? Você ouviu? Aonde? Eu ouvi. Eu ouvi aqui perto. Mas aonde, exatamente? Nada de IMF. Eu não sei onde exatamente, mas parece que tava aqui perto. Ó, ó. Ah, não, tá. Mas é... Peraí, então. É... Se afastem um pouquinho aí que eu vou tentar, vamos ver. Se eu morrer, peguem a minha lanterna, por favor, hein. Se afastem um pouco. É, mas eu vi... Afastem um pouco mais. É, como é que é... É... Roger Robinson, é isso? Robert. Robert Robinson. Robert Robinson. Você está na livraria? Ele ouviu e não respondeu. Maroto. Senhor Robinson, você ficou muito tempo preso? Nem ouviu. Vocês ouviram falando? Ouvimos. Acho que é porque tá todo mundo junto. Deixa eu me afastar um pouquinho de vocês. Não, não é? Peraí, não vem atrás, não. Opa. Que isso? Caralho, que susto, mano. Senhor Robinson, você se encontra há muito tempo na prisão? Nem ouviu. Vocês estão me ouvindo falar? Não. Agora eu não escutei, não. Se eu morrer, minhas coisas vão pra Priscilinha. É, por aí. É a letra V que tem que apertar? Isso. Ah, mas que porra? Senhor Robinson, qual a sua idade? Agora ele ouviu. Não respondeu, não falou nada, mas ouviu. Opa, 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 tá aqui. Tá onde? Tá aí? Tá. No corredor, Johnny. Nesse corredor que eu tô aqui agora? MF4. É, exatamente aí. Aqui? Tá. Peraí. Johnny. Vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Entra, Johnny, entra. Corri, corri. Eu não sei pra onde eu vou. Entra na sala. Qual sala? Que a gente tava no corredor. Eu corri pra cá, tô aqui no refeitório. Tá bom, tá bom. Fica aí, fica aí. Ele tá aqui no corredor. Refeitório, sei lá no refeitório. Peraí, gente, gente, gente. Volta, 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 volta. Só ilumina a porta pra eu poder jogar o sol no corredor. Peraí. Eu tô andando aqui, não vou ficar parado, não. Eu tô no refeitório, exatamente no refeitório. Certo, ele tá no corredor. Tá aqui. MF4. Longe da porta. Não sei se eu arrisco tentar falar. Cara, eu acho que nem precisa, Johnny. Ele tá aqui. Ele não para de dar MF aqui, cara. Ih, rapaz, pegaram alguém. Ah, não. É você que tá andando, esquisito. Johnny. E aí, fantagens que podem possuir. Fala. Vocês não querem que eu use mais o Spirit Box, então... Não, não. Pode vir aqui no corredor e tentar usar. Aí, se você conseguir um sinal no Spirit Box, é uma evidência que a gente vai ter pro diário. Tá. É, Lucas, mais uma coisa. Você tem que tirar uma foto do corredor, cara. Bate um flash no corredor. Ai, 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 tá atrás aqui, tá aqui. Nossa, ele tá muito... Na hora que eu ia tirar a foto. Nossa, ele tá ali, cara. Bate uma foto no corredor, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Olha ele lá, tô vendo ele, tô vendo ele. Isso, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá bem atrás da... Ele tá atrás da grade, eu vi ele passando. Vocês não tiraram a foto, deram mole. Eu vi, eu vi ele passar também. Senhor Robson, o senhor precisa de ajuda? Ajuda. Vão ali pra trás, ali. Vão ali pra trás, porque depois eu corro pra lá. Todo mundo saiu de perto? Senhor Robson, qual a sua idade? Meu Deus, 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 meu Deus. Ele não tá me respondendo, cara. Ele tá vindo pro ataque, mas não responde. Então, o Spirit Box... Pode esquecer. Ah, eu não consegui tirar mais foto e ver ele passando atrás da grade. Você gastou foto à toa. Sal vocês jogaram ali? Sal eu acho que tem ele que jogar lá atrás, cara. Onde ele tá passando. Eu vou atrair ele pra cá, daí ele tenta fazer ele passar em cima do sol. Vai com Deus, Joy. Queria ter como dar um zoomzinho nessa... Ó, tem uma sala aqui. Qualquer coisa, corre pra dentro. É, eu tô aqui na porta da livraria. Qualquer coisa, eu corro pra livraria. Tá, ó. O que é que tá aqui, tá aqui? Ó, ó, ó. Ele tá aqui perto, hein? Deu um pipipi aqui no Spirit Box. O Kazumi tá meio estranho. O Kazumi tá muito estranho. Olha lá. Você sabe como ele tá? Olha, o Kazumi tá esquisitíssimo, cara. Olha lá, olha lá. Você tem certeza que tem fantasma que possui? Tem. Kazumi, para de brincar, velho. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Opa, 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 opa. Nossa, tava grudado comigo. Sr. Robson, o que você quer? Sim. Sr. Robson, o que você quer? Sim. Nossa, ele tava colado comigo, cara. Colado. Sr. Robson, tchaca na buchaca. Nossa, olha o que que foi aquela luz vermelha. Ô, Johnny, o que que você falou pra ele, cara? Como sim o que que eu falei pra ele? Ele falou tchaca na buchaca, provocou. Ô, louco, xingou a mãe dele em outra língua, cara. Eu acho que tem que pegar o... Vocês não vão botar não o sal ali dentro? Cara, eu coloquei todo o sal no corredor. Eu queria saber, só que luz vermelha foi aquela, cara. Opa, eu acho que foi um evento paranormal, um poltergeist. E pior que não dá pra tirar foto, né? Porque quando acontecem essas coisas, tem que tirar foto. Nossa, 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 nossa. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Cadê você? Eu corri o que deu. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Me pegou. Pegou? Você tá onde, Roger? No corredor? Ih, o Roger morreu. Alguém pega as coisas do Roger e vamos voltar. E vamos... Vamos coisar. Onde é que tá o Roger? Alguém achou ele? Roger, se manifesta. Olha aqui, tem um donut no chão. Onde é que tá o Roger, cara? Roger. A cela da luz vermelha? A cela da luz vermelha. Tá. Nossa, nossa. Tá grudado, tá grudado, tá grudado, tá grudado. Nossa, vai... Eu não consigo correr, eu não consigo correr. Gente, se eu morrer, pega as minhas coisas, hein? Ele tá me caçando, ele tá me caçando. Eu vou ter que sair. Alguém encontra o Roger? Acho que o Roger... Não, não precisa encontrar o Roger, não. Porque ele não tinha nenhum equipamento específico. Ou o sal, né? Não sei, de repente o sal. Acho que o sal, não sei se dura mais de... Ih, cara, eu tô perdido. Não sei como é que sai daqui. Pegaram o Kazumi, Johnny. Pegaram o Kazumi? Pegaram o Kazumi. Cara, a gente tem que sair daqui. E eu não sei como é que sai daqui. Eu acho que eu sei. É por aqui, não? Ah, se quiser tentar ir, ele tava aí. Nossa, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Ele tá atrás de mim. Ele tá na minha cola, tá na minha cola. Ele tá atrás de mim. Pega a lanterna. Eu tô com uma lanterna. Pega a lanterna forte. Eu não sei... É a sua lanterna? É. Pegou? Eu não sei. Tô... Tô indo. Isso. Se manda. O Kazumi. O Kazumi. Ah, o Kazumi. Eu odeio ficar sozinho. Tá trancado. Johnny. Alguém, por favor, me guia, pelo menos. Alguém, por favor, me guia. É o banheiro. É o banheiro. Gente, como que eu saio daqui? Pelo amor de Deus. Alguém, por favor, me guia. Alguém, me dá uma luz. Calma, esse aqui é o... Oxe, eu dei a volta. Eu dei a volta. Gente, desculpa, mas acho que eu não vou conseguir sair daqui, não. Ah, não. Ah, não. Gente, eu não sei como saia, não. Eu não sei como saia, não. Tag reto, Lucas. Sai do banheiro. Segue pela porta aqui, nessa direção que você tá indo. Segue pela porta aberta da direita. Essa aqui? É. Corre que ele tá nesse corredor. É vir pra cá, só seguir reto? É. Vira aí agora. Aqui? Isso. Segue reto pelas cadeiras. Só ir reto. O pior é que eu não sabia sair. Olha, nós conseguimos o EMF. Não conseguimos o som, não conseguimos a foto, não conseguimos descobrir o fantasma que estamos lidando. Liga o caminhão aí, simbora. Diário, evidências. Não teve nada no Spirit Box. Você não teve nenhum sinal no Spirit Box? Não. Não teve Spirit Box. Teve a EMF? Teve. Então, o EMF marca. Impressão digital a gente não sabe. Escrita não conferimos lá. O negócio do DOTS não conferimos. Temperatura baixa não teve. E fica entre quatro aqui, ó. Milim, Raidu, Obaki e Goryu. O EMF foi nível cinco? Cara, foi. Então é isso aí. Um desses três aí. Não teve temperatura baixa? Não. Raidu. Aí você risca. Tem a opção de marcar e tem a opção de riscar. Tá, então eu vou no Raidu mesmo. Raidu. Caminhar sobre o sal não rolou. Nossa, o Lucas tá com 0% de sanidade. Diretor, ó lá. Ele tá conversando com três fantasmas, que é mais louco que isso. Eu ainda fiquei numa posição fetal lá no banheiro. Ele já tá desistindo da vida. Obaki. Obaki.